O Real Madrid é inexplicável. Com dois gols de Roselu no fim, o Real vira para cima do Bayern de Munique e vai novamente para a final da Liga dos Campeões. Vem entender comigo nesse vídeo como o Real fez uma virada muito parecida com aquela que fez sobre o Manchester City em 2021-2022 para chegar a mais uma decisão. O Real Madrid venceu o Bayern de Munique pelo placar de 2x1. Quem analisa o jogo vê que o Real Madrid foi bem superior, criou as melhores chances, mas vinha parando em Manuel Neuer, que estava numa noite inspirada. Porém, o Real não deixou de acreditar e, no fim, deixa o Santiago Bernabeu com a classificação para Londres para enfrentar o Borussia Dortmund. Nesse vídeo eu quero mostrar, em cinco passos, como o Real Madrid conseguiu essa virada que é mais uma vitória do Real, que entra para a história dentro da competição. Número 1. Muita calma. O Bayern de Munique, querendo ou não, hoje não fez uma boa partida, mas é um time maduro, um time que toca bem a bola. E o que chamou a atenção foi que, mesmo quando o Bayern abriu o placar com o golaço do Davis, o Real Madrid não se desesperou. Continuou tocando a bola, sendo agressivo, continuou, principalmente os pontas, Vini e Rodrigo, indo para cima, mas tendo muita calma, tranquilidade. Porque, por muitas vezes, alguns times, quando sofrem o primeiro gol, acabam se desesperando. Então, querem chutar de qualquer lugar, ou então você pega jogador que quer resolver sozinho, ou então, quando o adversário tem a bola, o time vai lá e fica fazendo falta, aí já começa a tomar cartão, reclamar a arbitragem, o Real Madrid não. Mesmo quando está na adversidade, mesmo quando está nas cordas, sabe se comportar e fazer o jogo literalmente virar. Número 2, boas trocas de Antelote. Claro que, em campo, o Antelote tinha vários bons jogadores. Só que as suas trocas foram cirúrgicas. Colocou em campo, Luka Modric, que deu uma dinâmica muito boa no meio-campo, também foi responsável pela bola parada. Colocou o Brahim Dias, que também chamou a responsabilidade, fez boas jogadas de velocidade, de jogada individual. E, claro, colocou o herói do jogo, Roselu. Então, o Antelote, ele é um técnico que tem muito essa capacidade de mexer em alguma coisa e, geralmente, isso funcionar. Não é qualquer técnico que tenha essa percepção e, até mesmo, às vezes, essa sorte. Número 3, quem precisava apareceu. Nos jogos decisivos, é onde os grandes jogadores acabam se forjando. É onde os grandes jogadores precisam aparecer. E, hoje, o Real Madrid precisava que aparecessem Bellingham, que aparecessem Rodrigo Vinícius Júnior. E esses caras não se esconderam. Se vimos, por exemplo, no Manchester City contra o Real Madrid, um Haaland desaparecido, no Real Madrid, esses caras sempre estão aparecendo. Até o Bellingham, que vinha sendo cobrado por não estar jogando o seu melhor futebol, hoje fez uma baita partida. Rodrigo fez uma baita partida. E, acho que sem comentários adicionais, para Vinícius Júnior, que finalizou, fez jogada individual. Teve uma atuação, assim, individualmente falando, praticamente impecável. Todas que ele foi para cima do Kimmich, ele ganhou. Ele fez o Kimmich, assim, parecer um jogador amador. Porque ele pegou um baita marcador pela frente e passava como que ia. Pela direita, pela esquerda, pedalando, dando caneta. Realmente, hoje não foi a noite do Kimmich. E, também, convenhamos que é difícil, porque o Vini Júnior está numa fase absurda. E, nesse momento, já enxergo ele, por exemplo, à frente do Bellingham, na briga pela bola de ouro. Então, aqui um ponto importante. Quem precisava aparecer para fazer a diferença, fez. Tanto que, na jogada do primeiro gol do Real Madrid, quem finaliza e o Noir acaba batendo roupa, é justamente o Vinícius Júnior. Número 4. Não se contentou com o empate. Aqui entra um aspecto muito mais mental do Real Madrid, e que não é uma coisa de agora. É uma coisa que já vem com esse time há algumas temporadas. Até porque, querendo ou não, esse time do Real atual é a mesma base de 2020, 2021. Então, você percebe que, mentalmente, são extremamente preparados. O Real Madrid consegue o primeiro gol com o Roselu no finalzinho do jogo e não se contenta com o empate. Muitos times, quando conseguem um empate no finalzinho, acabam aceitando esse empate e fecham a casinha. Acabam ficando satisfeitos com o resultado. O Real não. Ciente de que ainda poderia ter uma prorrogação pela frente, mais 30 minutos, fez questão de ir para cima para tentar resolver antes do jogo acabar. Isso acabou dando certo, porque o Real fez o gol, ficou em cima, apertou, apertou, até que novamente, numa jogada após escanteio, o Roselu acaba empurrando para dentro depois de um cruzamento do Rudiger. Então, para vocês verem, o Real Madrid estava tão insatisfeito com o resultado e indo tão para cima, que a jogada do gol é feita por dois zagueiros. O Nacho Fernandes protege a bola dentro da área, escolhe a melhor opção, serve o Rudiger, e aí o Rudiger que bate de primeira para dentro da área, para o Roselu poder concluir. Número 5. Não é ruim ser pequeno entre os grandes. Aqui é algo que não é nem tão ligado ao Real Madrid, mas mais ao Roselu. Porque nós temos alguns jogadores no Real Madrid, que eles não são, digamos, os galácticos. Não são nível Vinícius Júnior, nível Bellingham, nível Toyo Croce, nível Rodrigo, não são. Quem são esses caras? Os caras que fazem o trabalho sujo por muitas vezes, calados, sem os holofotes. Então, aí estão o Nacho Fernandes, que mais uma vez fez uma baita partida. Está aí também o Lucas Vazquez, que não jogou hoje, mas já foi importante em outros momentos. E aqui, eu acho que se enquadra perfeitamente o Roselu, que é um cara totalmente desacreditado, que muita gente acha que não tem nível para jogar no Real Madrid, que está emprestado pelo espanhol e tem opção de compra de apenas 1 milhão e meio de euros. Então, ele é um cara que, se vocês pararem para analisar, ele está totalmente longe de toda essa badalação que é o Real Madrid e também a maioria dos jogadores do Real Madrid. Só que o que eu quero dizer com essa frase da chamada? Não é ruim você ser pequeno entre os grandes. Porque quando você está entre os grandes e, às vezes, você é, teoricamente, menor, você ainda assim, em comparação com todo o restante que está fora, você ainda é muito grande. E é o caso do Roselu. Ele pode ser um cara, assim, de certa forma, descartável para o Real Madrid. Mas podem ter certeza que, em muitos outros lugares, ele ia ser um cara importante, ia ser um cara diferenciado. Mas no Real Madrid, a qualidade é tanta, é tanta mídia, que ele, às vezes, tem um papel secundário. Faz parte. Mas hoje, quem resolveu, acabou sendo ele. Mostrando que ele tem, sim, a sua importância dentro do time. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários o que você achou de mais uma virada histórica do Real Madrid. Prevendo agora a final contra o Borussia Dortmund. O que você espera? Já pode entregar a taça para o Real Madrid ou o Borussia Dortmund vai fazer jogo duro? Não se esqueça de comentar para que a gente possa trocar uma ideia. Então, bom, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui. Valeu, falou e... Fui! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto